Estamos de volta em God of War, pessoal, então vamos dar continuidade aqui na série, vamos pegar o barduquinho. No vídeo anterior eu encerrei o vídeo entrando numa câmera oculta, mas achei melhor não ir lá agora, porque lá é um local onde tem muito inimigo forte. E sim, eu dei uma avançada lá pra dar uma verificada e é melhor a gente não fazer o que tem lá, o desafio que tem lá nesse momento. Vamos melhorar bastante o Kratos primeiro pra ficar mais tranquilo. Ai caramba, tinha um negócio ali que eu não... Pensei que dava pra ir. E... Nossa, olha o barco onde veio parar. Eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que impede, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis, mas depois disso eu achei que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. Eu sou um Deus de outra terra longe daqui. Quando cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade... Eu sou um Deus. E você também. Garoto... Não vai dizer nada? Eu... Posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu... Eu acho que não. Eu sou um Deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um Deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um Deus. Pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... Me sinto um Deus. Não sei até onde vai sua dignidade. Mas com o tempo... Vamos saber. Olha, até aceitou bem, né? Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre pra me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Não como você. Não é surpresa. Cada Deus é único. Então, eu posso não ficar forte como o papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária pra alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então, você sabia o tempo todo? Sabia, sim. Mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Frey, a certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur! Ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar o cofre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá afim de fazer agora? Vou te mostrar. Voltar pro cofre do Tid. Vamos tentar de novo, sem interrupções. Vamos de novo. Liga. A própria morte é engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? É a resposta ali? Significa terra. Hum, engole a morte. Traz a vida. Vá. Yor. Se eu soubesse que sou um deus lá em Aufheim não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como o Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada mil anos isso pode acontecer. Esse fala de lugares que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era perdoado. e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr e mostrava o seu amor com presentes do mundo todo. Então, o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes em vez de ajudar a roubar seus segredos para usar exílio. Aliás, ele me acusou da mesma coisa, mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela, mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Então, vamos lá. Vamos abrir a porta aqui. Onde está? A perda de cabeça. Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. A pedra tem que ser isso. Pofre de Tyr. Mas é claro. Você achou que ia ser tão fácil? Não. Mas eu tinha esperanças. E agora? Karen, ele não precisa pressão. Ué Entendi, peraí Cadê? Será que eu tenho que vir? Ah, eu tenho que trazer as coisas pra cá então X perda, querido Caramba, mano Esse cofre aqui é meio doidão, hein Não Ah, aqui tem um negócio pra... Isso não é muito convidativo Vejam, passagens pequenas dos dois lados, é perfeito pro menino Mas é pequeno demais pro meu pai Vá, eu vou ficar bem Cuidado, cara A freia está aqui pra reviver você se for contada Silêncio avançado Silêncio avançado Esse tal de tiro era rico, hein Falha o tanto de... Ué Ué Isso aí era... Mas olha, se não é ele Mas olha, se não é ele O que achou aí? O que achou aí? Chega de distrações Não se esqueça de porque viemos Vamos Tá bom Tá bom Tem deuses lá Nossa, tem sim Muitos, muitos deuses Bons ou maus Acho que não é tão simples assim Vamos abrir aqui essa porta Realmente essa aqui nós vamos... É, foi o que eu imaginei Vamos partir ao meio aqui Vamos partir ao meio aqui Mate o cara ao meio Cadê? Quem mais? Tá bom, vai Tá bom, vai Não Não, não quero usar isso agora Para de fugir, droga Chato O que você viu no cofre que te chateou? Não é importante Parecia importante pra você Foi apenas um impulso Não se preocupe com meus fracassos Uau Quase um pedido de desculpas Bom Acho que você gosta de destruir cerâmica Deixa eu abrir aqui também Mas que... Picho chato, cara Entrou bem no meio ali Opa Já vi que vai ter alguma coisa escondida aqui Sim Bom Com certeza nós vamos... A partir de agora Hã? Eu não ligo se vai me machucar Eu quero aprender Não é porque você odeia ser um deus Que eu também deveria Tá, então aqui tá o... O bagulhete, né? Ali tem outro, ó Tá faltando um só Tá faltando um só Vamos ver se a gente encontra ele por aqui Ali, ó Mais passagens pequenas Não tem Vá Nem consigo olhar, cara Boa sorte Fazer, boa Já pegamos aqui mais um baú Esse baú é bom demais pra pegar, rapaz Olha Uh, mais um A gente aumenta mais um pouquinho a nossa vida Aí sim vi vantagem Vamos lá Vamos continuar Vamos lá Vamos continuar Bom, só resta é segurar aqui, não é? E eu achei que as serras tivessem medo Olha, são os lobos gigantes Isso mesmo Os arautos do dia e da noite O Ragnarok começa quando eles pegam o sol e a lua, né? É Te conhecia eles? Não sei Mas gostava deles o bastante pra cobrir uma parede inteira do cofre Beleza Você não gosta mesmo? De ser um deus? De se aventurar em um lugar incrível? A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco Tudo que a gente fez Pode ter sido o presente dela E eu acho que a gente vai ter que subir aqui, hein? Tem outro receptáculo pra, ahm Os ventos de hell? E se a gente subir em uma daquelas sacadas pra ver melhor? Pá, vambora Pá, vambora Você tem que me ensinar isso Vestifica-me Vestifica-me Inimigo atacando Beleza Já matamos mais um aqui Cuidado Onde? Cadê? Lá do outro lado Não vai pôr essa espada do He-Man aí não, rapaz Para com isso Para com isso Só o que faltava E essas aqui? O pensamento é mais rápido que o vento Hum, talvez não tenha a ver com velocidade Os ventos podem ir a algum outro lugar? Atreus, comigo Atreus, comigo Tira Tira Era bem paranoico Ah, graças ao Jin Por um bom motivo Tira Rapaz, não é ali Parece aqui, ó Não, não vai dar Que isso Peraí Nós viemos daqui Mas não dá tempo de... Ah, já sei o que eu vou fazer Já... 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 já entendi Muito mais inteligente Muito mais inteligente, hein Que astuto É isso Que astuto Ha, ha Obrigado, Mimir Tem que ser meu fã Vai para que lado que eu tenho que ir? Para cá não é É para cá Pega aqui, ó Muitos... sem muita dificuldade aqui, né? Por enquanto Top, hein Oh Deu ruim A gente solta você Puxa as correntes Na parede Mas... são três correntes O que eu faço? Atreus Concentre-se Você consegue Rápido Eu ainda não sei se me apoio ou não Tá bom Pense Haat é o prateado Ele caça a lua Escoa o dourado E persegue o sol Pro Raio do Naroc E morrer os cinceles Precisam devorá-los Mas tá fora de ordem Bom garoto Então a lua fica à esquerda O sol à direita E Midgard no meio Faz que alavanca e eu puxo Meio Meio Esquerda, garoto Caraca, velho Do meio, rápido Tem que pôr na ordem Esquerda, só o direito A imitidade no meio A do meio Morri Deu não, gente Foi bom conhecer vocês Esquerda, garoto Só a direita Direita Do meio, rápido Do meio, rápido Uma midgard só Uma midgard só Pense Do meio, rápido Não Do meio, rápido Puxa Do meio Da direita Puxa Quase Ai, ai, ai. Não sei. Espera, eu sei o que fazer. A faca dela? Não tem outro jeito. Não tá dando certo. Devia ter funcionado. Deu certo. Eu sei, mas salvou você. Você foi esperto, garoto. Poxa vida, que tenso isso aqui, pô. O negócio veio parar aqui, mano. Maluco. A runa tá livre. Acho que é isso. É? Vamos ver o que TIR tem pra nós. Ah, não. A runa é de proteção da freia. Ela sumiu. Olha lá, a gente conseguiu. Cuidado, Atreus. Caroto. Aqui. Quando você nasceu, eu fiz duas facas, usando metais do meu lar e desta terra. Uma pra mim. E quando estivesse pronto, uma pra você. E chegou o dia. Agora eu sou um homem. Como você. Não. Não somos homens. Nós. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras. Veio daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo alto controle de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. Leiva! Não. Ah. Espera. Olha o grandão ali. Você viu? Sim. Tem certeza? Eu decorei. um pouquinho o filho do rosto a caraca velho vai em dois que matar um pelo menos eu vou morrer desse jeito a caraca velho tô morrendo E aí E aí E aí E aí e morre morreu não foi E aí 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 Caramba E aí E aí Chegamos ao fim nessa área Mas, eu acho que teve uma área Que eu não fui, né Não teve Ó Beleza, eu fui ali Aqui, por exemplo Eu não lembro de ter ido Aí, ó Viu? Vamos dar mais uma olhadinha Pra ver se a gente pegar tudo, né Beleza, então essa região aqui eu já fui Aqui eu passei, né Que foi o local Onde mais? Ali a gente subiu Ó, aqui também Não tinha visto, hein Eu acho que é onde estavam os gigantes, né Boa Chance moderada de ativar Benson Que concede uma barreira protetora Prevenindo o dano de ataques inimigos Tá Então, beleza Nós viemos aqui E daqui nós Acho que não tem mais os lados, né Bom, nós viemos dali Pulamos pra cá Ativamos isso aqui Daqui fomos pra lá Tá tudo certo Não Acho que é isso, pessoal Nem sei onde que eu deixei meu martelo Mas acho que tá tudo certo Vambora Deixa eu ver um negócio aqui Baús lendários Marco de reconhecimento Eu não sei se Ainda preciso fazer alguma coisa aqui, né Vambora Vambora É pra cá Fechou Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado da gameplay Não se esqueça de deixar um gostei Compartilhar esse vídeo Isso ajuda muito a divulgação do vídeo Ajuda muito o canal Espero que vocês Como eu disse Tenham gostado Compartilha o vídeo Que isso também ajuda bastante Meu trabalho aqui no YouTube Se inscreva no canal Se não é um inscrito Ative o sininho Pra receber notificações Assim que vídeos novos forem publicados E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Valeu e até a próxima, pessoal